O meu amor sozinho é assim Como um jardim sem flor Só queria poder dizer a ela Como é triste se sentir Saudade É que eu gosto Tanto dela Que é capaz De estrela Eu lhe diria Desce a terra O amor existe E a poesia Só espera ver Nascer a primavera Para não Morrer Não Morrer Amor Sozinho É juntinho É juntinho Que ele fica Que ele fica E no entanto Ele nem sabe Que eu existo Amor E que é triste Procurei Ai Quem me dera Se eu puder Se eu pudesse ser Morrer Morrer Amor 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 Obrigado.